E aí DJ Jonas, vamos pra cima meu DJ! Cê chorou o mês inteiro, haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Alô senhor, simplesmente romântico Já tá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana seu feed, não eu Tá claro que sua indecisão de me deixar Te afundou pra baixo, já falei o que eu acho Você prometeu, 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 se perdeu nas promessas As coisas que a sua boca fala, seu coração contesta Bebidas noitadas, ficadas erradas Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho Cê chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você diz que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter o nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceito o meu pedido de amigo Não beijo outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Faz devagar nas suas revoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Alô, senhor Simplesmente romântico Já que a gente tem dois em três Que a vida vai e vem E que não se detém Que se eu Prevente o meu coração Seja de mim e algo que era entre nós dois Que em tua habitação Nunca sai do sol Não existe tempo nem do Eu não sei o meu coração Siga que não se detém Eu não sei que o coração que não ve É o coração que não sente Por creer em ti que fui de la ilusão E de lo belo que vivi Para que me curaste quando estava herido Se hoje me deixas de novo O coração partiu Que me vai entregar suas emociones Que me vai pedir que nunca la abandone Que me taparás da noite se faz frio Que me vai curar o coração partiu Ingeniar a primavera se este enero E para a luna para que juguemos Dime se tu te vas de mi carinho mío Que me vai curar o coração partiu Que me vai entregar suas emociones Que me vai pedir que nunca la abandone Que me taparás da noite se faz frio Que me vai curar o coração partiu Que me enerar a primavera se este enero E para a luna para que juguemos Dime se tu te vas de mi carinho mío Que me vai curar o coração partiu Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos e ganhar seus abraços É verdade eu não minto E nesse desespero que me vejo Já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora que faço eu da vida assim Você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho Alô senhor Simplesmente romântico E nesse desespero que me vejo Já cheguei até o ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora que faço eu da vida assim Você, você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando te encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos No abismo em que você se retirou No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho É um alanzinho Com um repertório mais romântico Que você pode ouvir Isso é Nick Produções Oliver Shows Sucesso Como é que foi Me ver morando em outro endereço E aí Como é que foi Entrar no nosso quarto e não sentir o meu cheiro As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não estão no mesmo lugar Mas sinto em te informar Criar um cenário não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudades com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas e a gente BJ Jonas É bom demais Amazinho Simplesmente romântico As coisas não estão do mesmo jeito Os livros na estante, as fotos no espelho As roupas já não estão no mesmo lugar Mas sinto em te informar Criar um cenário não vai adiantar Me tirar de casa é fácil, né? Mas tá ruim sem meu abraço, né? Levou o que construímos juntos Ficou com o carro, com a casa Saudades com tudo E foi fácil, né? Ficar sozinha e como é que é? Que tal por tudo no lugar de sempre? As coisas, as fotos, as roupas e a gente Postou foto curtindo Meu Deus, pra que eu fui ver? Duas taçagens de uma bombou barri Tocando em você Como assim? Você já também se atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez O DJ especialista em fazer o povão curtir Me ajuda a te esquecer É um alanzinho Essa é mais uma Do repertório mais romântico do Brasil Alô, Nick Produções! Quero te ver, bebê! Postou foto curtindo Meu Deus, meu Deus Meu Deus, pra que eu fui ver Duas taçagens de uma bombou barri Tocando em você Como assim? Você já também se atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou Já que superou Me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Me ajuda a te esquecer